Eu costumo dizer ao meu pessoal que a TI é o nosso aparelho circulatório, ela que faz girar as nossas informações. Hoje nós temos, por exemplo, no celular, você acessa a sua conta de qualquer lugar do país dentro do nosso sistema SICOP. E essa maneira é fundamental a participação da Algar. Algar nos permite, através da sua capacidade, da sua competência, estar propiciando esse trabalho aos nossos cooperados, essas ferramentas de atuação que permitem uma movimentação financeira mais rápida, mais ágil e também fora da agência. No Brasil é muito difícil de você fazer qualquer previsão. Nós somos acostumados a lidar com a novidade, com o contraditório. E a gente tem como maior desafio é estar todo dia tomando novas soluções para reverter uma situação desfavorável. A economia do Brasil caminha dessa maneira e, nesse ponto, nós temos sido muito felizes. O sistema SICOP tem crescido cerca de 21% ao ano, enquanto a banca financeira cresce cerca de 7%. Isso demonstra que, na hora da crise, o nosso sistema apoia o cooperado, o nosso sistema amplia as suas carteiras, traz novos cooperados, enquanto os bancos restringem as suas linhas de crédito. Esse é o maior desafio, continuar nesse desenvolvimento. O segredo do sucesso é acreditar nas pessoas. O cooperativismo é uma sociedade de pessoas, ele não é uma sociedade de capital. E, no Brasil, eu ando esse país de norte a sul, eu encontro muito mais gente boa, gente séria, gente que trabalha, do que essas pessoas que ficam aí dando manchetes negativas de jornal, de corrupção, de roubo. E a mensagem é essa. Acreditem no Brasil. O Brasil tem muita gente séria e, com certeza, nós vamos um dia nos orgulhar disso. Eu recomendo Algar Telecom. O Brasil tem muita gente séria e, com certeza, nós vamos um dia nos orgulhar disso.